Brasileiro ama o sol, mas esquece de se proteger dele. O Boticário apresenta Hora Botiçã. Transformamos lugares icônicos em relógios solares. Pra lembrar que é hora de colocar o protetor na sua rotina. Chegou o Botiçã com acabamento 100% invisível, para todos os tons de pele. Com ele é tão fácil se proteger do sol, que você não vai esquecer de passar. Vai esquecer que passou. Conheça a Botiçã. Proteção no tom do Brasil. Botiçã é o Boticário. Tchau, tchau.